A live do Menode é no apê do sucesso A novinha viciou e quer me dar todo dia Ela quer fazer amor na live da putaria Fica suave na live, fica suave na live Putaria tá novinha na tretada dentro da base Fica suave na live, fica suave na live Enquanto no apê, ela senta com vontade Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso A live do Menode é no apê do sucesso Fica suave na live, fica suave na live De capo no apê, ela senta com vontade Fica suave na live, fica suave na live De capo no apê, ela senta com vontade De capo no apê, ela senta com vontade É o DJ Caio 22, sacudindo a sua periquita Ela é dois pé do DND, é só couro com coça, moleque do Ela quer fazer cabelo Um S1 no salão Dá essa moral pra ela que mais tarde é morfodão Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso A live do Menode é no apê do sucesso A novinha viciou e quer me ver todo dia Ela quer fazer amor na live da putaria Ela quer fazer amor na live da putaria Ela quer fazer amor na live da putaria Fica suave na live, fica suave na live Putaria tá novinha na treta dentro da base Fica suave na live, fica suave na live De capo no apê, ela senta com vontade Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso Hoje ela pagou pra ver, só que tá acontecendo A live do Menode é no apê do sucesso A live do Menode é no apê do sucesso Fica suave na live, fica suave na live De capo no apê, ela senta com vontade Fica suave na live, fica suave na live De capo no apê, ela senta com vontade De capo no apê, ela senta com vontade É o DJ Caio 22, sacudindo a sua periquita